Maya e Melly É tão bom pra um bebê, eu gosto muito Eu daria ao bebezinho tudo o que eu tenho Eu quero ser como a mãe Mas não tem bebê para mim Oh não! Não fique triste, vou te ajudar Pegue isso pra te alegrar É tão bom pra mim amar, eu gosto muito Eu daria ao bebezinho tudo o que eu tenho Eu quero ser como a mãe Mas não tem mamadeira pra mim Não fique triste, vou te ajudar Pegue isso pra te alegrar É tão bom vestir o bebê, eu gosto muito Eu daria ao bebezinho tudo o que eu tenho Eu quero ser como a mãe Com o bebê, eu gosto muito Eu daria ao bebezinho tudo o que eu tenho Eu quero ser como a mamãe Mas não tem carrinho pra mim Não fique triste, vou te ajudar Pegue isso pra te alegrar Passear com bebês, nós gostamos muito Daria ao bebezinho tudo o que eu tenho Gosto de brincar com papai Ele é um grande amigo Mas quando o papai está ocupado Me sinto tão triste e desanimada Vem cá querida, tenho tempo pra você Meu grande bebê, eu sei o que fazer Gosto de brincar com mamãe Ela é uma grande amiga Mas quando mamãe está ocupada Me sinto tão triste e desanimada Vem cá querida, tenho tempo pra você Meu grande bebê, eu sei o que fazer Gosto de brincar com meus pais Nós sempre fomos amigos Mas quando ele está ocupado Me sinto tão triste e desanimada Vem cá querida, tenho tempo pra você Nossa grande bebê, eu sei o que fazer Vem cá querida, tenho tempo pra você Devo brincar com minha irmã Eu amo ela bastante Mamãe está aqui, mamãe está aqui Eu vou cantar pra você Eu vou cantar pra você Eu estou aqui Volte limpar de você Vou cuidar meu pequeno bebê Como vai você Mamãe está aqui, mamãe está aqui Eu vou cantar pra você Mamãe está aqui, mamãe está aqui 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 Mamãe está aqui, mamãe está aqui, mamãe está aqui Mamãe está aqui, mamãe está aqui, mamãe está aqui, mamãe está aqui Mamãe está aqui, mamãe está aqui Eu vou cantar pra você dormir Mamãe está aqui, mamãe está aqui Não se preocupe, eu estou aqui Você está seguro, eu vou vestir você Meu pequeno bebê, como vai você? Mamãe está aqui, mamãe está aqui Eu vou cantar pra você dormir Mamãe está aqui, mamãe está aqui Não se preocupe, eu estou aqui Vamos lá fora para passear Meu pequeno bebê, como vai você? Mamãe está aqui, mamãe está aqui Eu vou cantar pra você dormir Mamãe está aqui, mamãe está aqui Não se preocupe, eu estou aqui Você está dormindo, você está dormindo Maia, Maia Precisa de ajuda Mamãe está dormindo Papai Papai está gentil Com suas filhas Ele sempre ajuda as meninas É muito difícil o cabelo apantear Espere de sim e o papai vai ajudar Não é legal ser vestido rasgar Não é legal ser vestido rasgar Não é legal ser vestido rasgar Bebê, bebê, bebê Papai vai ajudar Papai O cricipe Papai tá gentil Com suas filhas Ele sempre ajuda as meninas É muito bom Juntas brincar Espere de sim e o papai vai ajudar Papai Tu estou com a horn? Papai tal gentil com suas filhas, ele sempre ajuda as meninas É importante se alimentar, espere bebê, papai vai ajudar Papai tal gentil com suas filhas, ele sempre ajuda as meninas É muito legal no quintal brincar, espere bebê, papai vai ajudar Papai tal gentil com suas filhas, ele sempre ajuda as meninas É hora de ir para a cama dormir, dormam filhinhas, papai está aqui Vou brindar, até cansar, olha pra mim, estou feliz Oh não, oh não, me machuquei, meu dedo dói, o que eu vou fazer? Não se preocupe, eu vou te ajudar, sou sua filhinha, comigo pode cantar Oh não, oh não, me machuquei, que me amau, o que vou fazer? Não se preocupe, eu vou te ajudar, sou sua bebê, comigo pode cantar Ó não, eu vou te ajudar, olha pra mim, estou feliz Oh não, oh não Nos machucamos Não é bom O que vamos fazer? Não se preocupem Vamos ajudar São as suas filhinhas Tudo bem vai ficar Hurra! Eu vou brincar Até cansar Olha pra mim Estão felizes Estão felizes Hoje é nós do santo Todos precisamos ser gentis Ninguém quer brincar comigo Não sei o que fazer Diga obrigada, Evera O avô não é pra você Obrigada! Ela vai! Palavras mágicas Que lindo som Obrigada, vou dizer É muito bom Bebe, isso o dia não está certo Todos precisamos ser gentis Ninguém quer compartilhar comigo Não sei o que fazer Diga por favor, Evera Diga por favor, Evera Qual bomba é pra você Por favor, errar Parabras mágicas Para as mágicas Que lindo som Por favor, eu vou dizer Por favor, eu vou dizer Erra muito bom Bebe, isso o dia não está certo Todos precisamos ser gentis Irmã não está certo Irmã não quer falar comigo Irmã não quer falar comigo Não sei o que fazer Desculpa, diga, Evera Qual bola é pra você Desculpa Parabras mágicas Parabras mágicas Parabras mágicas Parabras mágicas Ninguém pode me ver Tu, tu, tu É muito bom Brincar com você Armadia, isso é o que eu vou fazer Você, isso é o que eu vou levar Eu vou esperar É só o que eu farei Armadia me ajuda A pegar você Oh, não! Vou fazer brincadeira Tu, tu, tu Uma grande surpresa Para você Ninguém pode me ver Tu, tu, tu É muito bom Brincar com você Armadia, isso é o que eu vou fazer Você, isso é o que eu vou levar Eu vou esperar É só o que eu farei Armadia me ajuda A pegar você Vou fazer brincadeira Tu, 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 tu Uma grande surpresa para você Ninguém pode me ver Tu, 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 tu É muito bom Armadia, isso é o que eu vou fazer Você, isso é o que eu vou levar Eu vou esperar É só o que eu farei Armadia me ajuda Para pegar você Vou fazer brincadeira Tu, 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 tu É muito grande surpresa para você Ninguém pode me ver Tu, 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 tu É muito bom Brincar com você Vamos preparar Vamos preparar Vamos preparar Armadia Vamos descobrir Vamos descobrir Então pegar Vamos esperar É o que faremos Armadia nos ajuda A pegar você Desculpe É uma piada Quero andar de carro Mas tem lei se aderecer Eu não entendo O porquê Não posso desfileir O que aconteceu? Lei estranha Devemos aceitar Mas quero brincar É aproveitar Eu quero jogar bola Mas tem lei Sabe de ser Eu não entendo O porquê Não posso escolher Lei estranha Lei estranha Devemos aceitar Mas quero brincar É aproveitar É aproveitar Quero usar Quero usar chapéu Quero usar chapéu Mas tem lei Sabe de ser Eu não entendo O porquê Não posso escolher Oh não Lei estranha Lei estranha Devemos aceitar Eu tenho uma ideia Mas quero brincar É aproveitar As vezes quero Eu quero ler Eu vou criar No próprio mundo Onde eu vou decidir Vamos brincar Vamos brincar E até cansar Seleza aqui Para seguir Vamos brincar E até cansar E até cansar Marelinho 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Vamos brincar Marelinho Marelinho Olha essa cor Amarela Amarela Essa é minha cor Marelinho Irmaldedinho 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Vamos brincar Irmaldedinho Irmaldedinho Olá Essa cor É vermelha É vermelha Essa é minha cor Vem Irmaldedinho 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Vamos brincar Irmaldedinho Irmaldedinho Olha essa cor É azul É azul Essa é minha cor Irmaldedinho 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Vamos brincar Irmaldedinho 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 Olha essa cor É rosa É rosa Essa é minha cor Meu dinossauro O que há com você? Está tudo bem Mas está aqui Se está com fome E quer comer Venha aqui Para comer Meu coelhinho O que há com você? Está esperando Deus adençoe Coelhinho Não vai adoecer Essa roupinha Vai aqui ser Meu gatinho O que há com você? Está tudo bem Mas está aqui Beba gatinho O que vai melhorar? Esse sol O sol Já vai passar Meu cachorrinho O que há com você? Está tudo bem Mas está aqui Vem cachorrinho Você quer dormir E quando acordar Você vai sorrir Se o bebê está dormindo Apenas coxa e chamas Bebê está cansado Vamos brincar Vamos brincar Ajuda-me Bebêzinho 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 Não acorde Não acorde É bebezinho Nós vamos deixar Tudo bem Seu bebê está dormindo Seu bebê está dormindo O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá Não fale errado Tudo por favor Para isso Vou te pegar Não acorde É bebezinho Vamos te ajudar A dormir bem O que aconteceu? O que aconteceu? Seu bebê está dormindo Apenas coxichamos O bebê está cansado Fale alto Tu por favor Para isso Vou te pegar Não acorde É bebezinho Nós vamos cuidar E sempre É bebezinho E sempre É bebezinho Veja o que eu tenho Vamos Vamos adiante Vamos adiante Não fale alto Tudo por favor Para isso Vou te pegar Não acorde É bebezinho Fale alto Tudo por favor Para isso Vou te pegar Não acorde É bebezinho Fale alto Tu por favor Para isso Vou te pegar Não acorde É bebezinho Fale alto Nós vamos cuidar Sempre Sempre de você Quando todos nós Estamos dormindo Sem barulho Família cansada Tchau 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 Tchau